Recentemente, o grupo Encantado, os contadores de histórias, lançou um CD com uma releitura teatral do Boi de Mamão. A obra de áudio de inscrição conta a história de forma diferente e democratiza o acesso à cultura de diferentes públicos. Nesse caso, os deficientes visuais. O CD foi lançado oficialmente em fevereiro na cidade de Imbituba, município que financiou parte do projeto por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Agora o lançamento regional será em Tubarão. Após a apresentação da obra, será realizado um seminário que abordará a acessibilidade nos produtos e eventos culturais da região. E com o trabalho da produção do audiobook Boi Encantado, uma história cantada, que é levar a cultura do Boi de Mamão para pessoas com necessidades especiais, sobretudo para os cegos, nos mostrou para o grupo Encantados Contadores de História, que é o promotor desse projeto e também o promotor do seminário Cultura e Acessibilidade, que a realidade é muito diferente, a realidade é muito ampla e é preciso muita discussão e, sobretudo, muita informação da sociedade sobre esse tema. Silvana menciona que ainda é preciso avançar muito neste assunto, principalmente na produção de conteúdos voltados para os portadores de necessidades. Para debater sobre esse assunto é que o seminário será realizado. Além de produtores culturais, gestores públicos e pessoas da comunidade, que se utilizam de ferramentas inclusivas, são convidadas para participar e debater o assunto. Então, na nossa região, ainda é um pouco mais difícil ver produtos voltados para esse nicho, as instituições fazendo esse tipo de discussão e as pessoas, em geral, tomando esse tema como um tema relevante para a sociedade, para o cotidiano, para o dia a dia. Porque se a gente não informa, se a gente não discute, a gente acaba não possibilitando a criação de políticas públicas que amparem essas pessoas, essas parcelas da sociedade que não são tão pequenas quanto a gente imagina. Na oportunidade, o grupo fará a doação de CDs para bibliotecas e entidades que realizam trabalhos com pessoas com deficiência visual. O seminário será realizado nesta quinta-feira no auditório da Amurel. As atividades começam às duas horas da tarde. Nós, infelizmente, não conseguimos fazer doação generalizada do produto, porque esse produto foi produzido pela Lei de Incentivo Proculte do município de Imbituba, com parceria do ASC Par Porto de Imbituba e outros parceiros que a gente conseguiu para poder viabilizar esse projeto. Então, a nossa cota de impressão foi muito pequena. Por isso que a gente está privilegiando as instituições, porque por meio das instituições a gente amplia o acesso ao material. Então, a nossa cota de impressão é muito importante.